Fala povo! Hoje nós vamos a mais um tutorial da Godot, Off-Toffic, porque eu vou falar de um plugin. Um plugin feito para facilitar a nossa vida com os famosos Skybox, o Cubimap. Eu estou usando a versão 2.2, compilada. Vocês podem usar a versão 2.1, atual. E o problema em questão que esse plugin visa resolver, eu acredito que todo mundo que tenta procurar um Skybox para colocar no seu jogo pelo Google, se encontra com esse cenário aqui. A maioria das imagens vem nesse formato. Essa cruzinha aqui. O que nos obriga a baixar isso aqui, entrar no editor de imagem, recortar cada um dos pedaços, salvar no arquivo, testar no nosso ambiente de jogo, para ver se ficou bom. E há também um outro formato, que é quando nós usamos o Blender, e ele gera um mapa de ambiente. Se vocês quiserem saber mais sobre esse formato, vejam o link do vídeo que eu estou colocando aqui, que é o tutorial que ensina a fazer o Skybox usando esse método. Mas para evitar todo esse trabalho de recortar a imagem manualmente, aí por fim, resolvi criar esse plugin para facilitar e agilizar a produção. Para usar ele, basta vocês baixarem o plugin normalmente, vir em Scan, Project Settings, Plugins, habilitar o Skybox Converter, e aqui está ele. Vocês já podem ver um pequeno cubo de teste aqui, para vocês darem um preview do seu cubimap. E agora é só carregar uma imagem qualquer. Aqui é uma imagem gerada como no Blender, no MVMap, que é uma matriz 2 por 3. E aqui, vocês têm o preview de cada uma das imagens que vai ser gerada no nosso cubo. Se acontecer de alguma dessas imagens não bater, vocês simplesmente podem vir aqui e trocar até o cubo ficar correto. A melhor resolução que eu tenho observado tem sido 1024 por 1024 ou 512 por 512. vou salvar o resultado aqui eu vou salvar dentro do próprio projeto mesmo dou o nome de Sky e ele criou o nosso espaço do cubimap enquanto aqueles arquivos que vocês viram no Google vou abrir um deles aqui quanto maior o arquivo melhor mas tomem cuidado para não sobrecarregar vocês vejam aqui que ele deu uma boa lag na interface da Godot essa imagem é bem pesada e essa já é uma matriz 3 por 4 se eu colocar uma resolução maior porque é uma imagem bem grande e para testar o nosso cubimap eu venho aqui cria o world environment o new environment carrego qualquer um daqueles cubos que criamos e seta o modo agora vamos ver o outro de alta resolução com definido o seu Skybox é só vir aqui tirar o plugin para não atrapalhar mais a interface e está aí é isso e até a próxima